Um catador de material reciclável que passava pelo Jardim Veneza, em Aparecida de Goiânia, foi quem encontrou o corpo da mulher numa estrada de terra, no meio do mato. A gente estava dormindo, aí minha vizinha da rua de trás ligou pra nós, nossa, disse que tinha uma mulher morta, né? Aí a gente pegou, levantou e foi lá olhar. Lá, já tem um tempão que ela tá lá, ninguém nem ia ver ela, coitada. A filha da vítima esteve no local e não quis gravar entrevista. A mulher teve o pescoço cortado. Os moradores do bairro dizem que não é a primeira vez que um crime tão cruel como esse acontece aqui. Esse é um terreno muito extenso, eles dizem que é um terreno particular que nunca foi roçado. Inclusive, o mato alto já virou problema por aqui. Ninguém vê o que acontece por trás, né? Então, é muito mato e dengue também, né? Muita sujeira, o pessoal joga muito em entulho. Quando sobra tempo, são os próprios moradores que pegam a enxada para capinar. O Crisley mora na Avenida Brasil, uma das mais conhecidas do bairro. Nós vamos roçando mesmo. Tem que roçar porque o pessoal não toma providência, né? Você tá fazendo isso por quê? Minha família. E segurança em minha família, né? Além disso, falta sinalização em muitas ruas e principalmente iluminação. Tá vendo essas lâmpadas aí, ó? Não funciona. A minha única que funciona. Isso aqui à noite é o escuridéu. Então, vamos lá. Abertura